E eu te vejo o Senhor, homem de descançar, reatrita a minha, regalou. Seu poder, coração, eu te pego em passar, reatrita a minha, regalou. Eu, ó Deus, consertando em Teu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. E eu te vejo o Senhor, como eu vou ser cristão, eu te vejo o Senhor, como eu vou ser cristão, eu, ó Deus, consertando em Teu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Eu, ó Deus, consertando em Teu reino viver. Eu, ó Deus, consertando em Teu reino viver. Eu, ó Deus, consertando em Teu ser, Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu, ó Deus, consertando 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 em Teu reino viver.